Tem vários livros publicados, de poesia, algumas emissões de autor, e depois, em 2013, escreveu um livro em prosa, um livro autobiográfico, e titular que vale o comum, e com esse vídeo inaugurou, um banco que já tem que ir no dial-del. Que é o dial-del independente, que é a modula, que também é editor. E hoje estamos aqui para falar deste menino, o aprendiz. O João Pedro Azul já fez referência à editora à Volta do Mar. Eu também tenho dois livros publicados na Volta do Mar. E, já agora, fica só a nota. Portanto, a Volta do Mar é uma editora sediada. Sediada, não. A sede é a casa do Marco Leixo. Portanto, nasceu na Nazaré. Portanto, também numa pílula pescatória. Nasceu nas cinzas de uma ou outra editora. Já nos anos 90, finais dos anos 80, publicava umas coisas muito engraçadas. Uma editora chamada 9-7-9. E, se querem ver como isto é tão espantoso, imaginem só que essa editora publicou o primeiro livro publicado, o primeiro livro dado de poesia, do José Luís Peixoto. O Pedro mexia só para o Pedro. O Pedro mexia, não. O Pedro mexia, não. O Pedro não tem essa memória. Não sei que do Peixoto, se não aparece, que é natural. Ainda bem que saiu uma mancha terrível para o currículo da Volta do Mar. Mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Bem. E agora publicaram. Este novembro deste ano, publicaram o que este do Manel Amigo. O aprendiz. E a primeira questão que eu gostava de perguntar ao Manel é que aprendiz é este? É um aprendiz de feiticeiro? O aprendiz é algo que já vem desde o Teorias, porque quando publiquei o Teorias, publiquei o Teorias em 2011, sob a forma de uma espécie de tese académica. E, no fim, vem com uma bibliografia, que são os livros todos que eu li de poesia entre 2008 e 2011, e que, de certa maneira, condicionam teorias. Eu sempre tive essa relação com que, às vezes, a malta tem muito medo de dizer quem são os poetas que nos influenciam, quem são os poetas que nós copiamos, quem são os poetas que sejam o que for. E eu gosto de desconstruir isto um bocadinho. Com o Teorias, eu fiz essa parte da bibliografia, em que as pessoas veem o que eu li e poderão nos poemas sempre tiver referência. E agora quis continuar isto com o aprendiz. Só que o aprendiz surge uma espécie de exercício para desbloquear a escrita. Isto é, eu andava a passar uma fase menos boa em que não conseguia escrever nada. Tentei voltar a escrever no computador, voltar a escrever em saber sobre, voltar a escrever a lápis, a caneta, seja como for. E não andava a conseguir. Então, lembrei-me daquele filme, que nem é grande coisa do Gerson Santos, que é o Descobrindo Força. Sim. Há uma cena de filme, que eu sempre gostei que é, que o Sean Conner sentado à secretária, a dizer, que é o puto, a primeira frase não é tudo. É do autor que estás a copiar. A partir deste momento, tu começas a postar o que as suas palavras. E eu penso nisso. E se eu pegasse, se eu pegasse sempre um poemas que tu gostas, e tentasse fazer o seguinte, que era. manter o número de estrofes, manter o número de peças e manter o título. E comecei a escrever poemas por exercício, para ver se saía alguma coisa e de facto começou a sair. E eu penso, e quando o Márcio me diz, é Paulo, eu gostava de publicar uma coisa tua na Volta de Márcio. Eu disse, olha que eu não tenho nada. Andei a escrever uns poemas em modo de exercício. Então vai lá no que isto dá. E aquilo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E depois assim que isto seria justo, o livro chama-se Aprendiz por isso mesmo. Em que eu vou aos outros, aprender com eles, alguma coisa, nem que seja viver mais direito. O livro, que me dá algum gozo a ter a espinha direita. E com alguns poetas que eu li, para escrever esse livro, aprendi a viver um bocadinho mais direito, apesar da câmara do trabalho. Falar em câmara do trabalho? Falar em câmara do trabalho. O Paul Center, como é que... Uau! É uma porra! O nome é Paul Center, do teu livro, e lá está aí. Como tu disse a feliz, somos amigos. E eu sei que tu trabalhaste já no Paul Center. É infelizmente que... Eu, na altura, quando esse livro saiu, eu sinceramente pensei que fosse uma história da tua experiência no Paul Center. De onde é que vem essa escolha do nome também, já que me perguntasse para mim ou para mim? De onde é que vem essa do Paul Center? Porque, se calhar, depois alguém me responde. Sim, poderá encontrar, de facto... Talvez, talvez. Eu, de facto, fui professor durante 11 anos. E, no meu último ano de professor, não tinha um horário completo. Eu precisava ganhar dinheiro. Eu me ensina há pouco tempo para aquela segunda vez. E, então, tive-me na aventura de trabalhar no Paul Center. Quando eu resisti, seis meses. Não consegui mais. Quando saí do Paul Center, estava completamente desmultado, reprimido. Mas, vinha com o momento de ver no Paul Center, durante o contexto do trabalho. Arranjei uma forma de me entreter. Este livro, este Paul Center, nasce neste bloco de apontamentos. E o que é que era este bloco de apontamentos? Isto está aqui, depois, gato a sonhar. Estou descrito com apontamentos, com moradas, com endereços, com números de telefone, com coisas que haviam surgindo e que eu escrevia, assim, à pressa para não esquecer. E está repleto de nomes de pessoas que atendiam as chamadas. E foram esses nomes que começaram a dar origem às histórias. Estas histórias, basicamente, são os nomes que podem aparecer lá da demócrita. Portanto, o que se ocorre. Os nomes que aparecem nestas histórias são nomes de pessoas que eu não conheço lá nenhum. Mas com as quais já falei. Basicamente, muito mais, Alberto Ferraria existe. Às vezes, fiz assim algumas malandrizes. Quero mostrar o nome próprio de um com o apelido de outro. Mas todos os nomes que aparecem aqui, são nomes que existem de facto. E são nomes de pessoas com as quais eu falei. Interagir de alguma maneira, assim, à distância. De uma maneira íntima, porque foi sempre ao ouvido delas. Exatamente. E agora, o que é que lhes vendi? O que é que lhes vendi? Um ótimo costume. Um telefone supostamente fixo. Supostamente. Que era um telemóvel. Era para aí que eu deixava-me. Super degustiado, sobretudo com uma trilha pessoal de cidade. E perguntava. Então, mas isso é mesmo um telefone? É. É um telefone. Mas é um telefone fixo com fio. Não, não. Mas é um telefone. Ah, mas eu não posso. Mas não vejo os números. E aquilo era terrível. Portanto, eu estenderei tudo. E ela pegou tudo no qual não acreditaram que o número meu. E então foram seis meses de sofrimento. Mas que eu tentei dar um telefone e encontrei esta terapia. E depois me traço também o caso seguinte. Que é. Todas as histórias do call center. Quem leia deverá falar isso. Todas as histórias do call center têm uma particularidade. Todas elas são marcadas por equipos de comunicação. Que é uma questão que sempre me interessou muito. Quando estudava filosofia. Uma das áreas que eu gostava mais era a filosofia da linguagem. E me interessa muito essa questão da comunicação. Dos equívocos que surgem de nós comunicarmos uns com os outros. Da forma como desenvolvemos esses equívocos. Posso contar uma história que aconteceu comigo ontem. Quando andava a passar ali para passear. Para fazer o telefone de manhã. E andei à procura de um poema do Rui Bel. Que é o Nascimento do Maior. Que é citado. O Rui Bel também nasceu. Ele numa freguesia de uma aldeia chamada São João de Rui Bel. E é um planta que eu gosto muito. O Rui Bel desde muito... muito... muito terrilado. E sabia que havia um poema do Rui Bel. Que tinha fixado. Então andei a passear. Estava à flatura dupla. E lá encontrei o poema. E a estrada a dentre. Eu estava no meio da estrada a ler o poema. E chega-se uma senhora por trás. A Alcina está toda fodida. E eu voltei para ela e disse. Quem é aquele? O Sinner. Ah! Voltou-me as costas e foi sem córner. Na direcção da Vua dos Prazeres. Não, por acaso não foi. Foi na direcção do Largo dos Artistas. Na direcção da Vua dos Prazeres. Não, não, não. 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 E isto também é passear. Gostou muito de passear. Agradeço imenso o convite que o João me fez para vir. Que acho que eu tenho que estar em um dia ouro. Acho que eu tenho que me diga que ele o conto. É, vai ser que é impressionadíssimo. Quantidade de escritores que passaram de dia. E tiveram de casa, passaram de férias. E com a vida ou não. E artistas colares. E andei a passear. Sim. E vi coisas bastante interessantes. E tive este encontro. Lá está um encontro imediato. Do quinto grau. Em que alguém fala do nome do Cinda. Provavelmente estava a aparecer um dia deste. Do ponto assim. Vida do mar. Portanto, as coisas surgem em si. O call center é um call center de... De atos de comunicação falhares absurdos. As pessoas tentam comunicar umas com as outras. Mas encontram sempre barreiras. Encontram sempre distantes. E ficam sempre naquela situação. Sentirem que o que surge dessa incapacidade de comunicação é um equívoco. É um equívoco. É um absurdo. E eu acho que isto tem muito a ver com a nossa vida. Com a nossa vida. E a ser muito feito dessas dificuldades de comunicação. Com os outros. Agora, pegando naquela questão dos nomes. Eu lembro-me que há uns anos atrás. Tu tinhas descrito qualquer coisa sobre o sexo alto aos contemporâneos. Português. Português. Principalmente na prosa. Terem ido muito aos nomes nórdicos. Buscar os personagens dos nomes nórdicos. Porquê que a malta não utilizava? Não cinco primeiros portugueses. Também os havia. E fortes também. Não é? E eu penso muito neste caminho. Mas o Adalberto. O Adalberto que trabalha ao primeiro livrado. Exatamente. Tem uma profissão fantástica. Que é adivinhar o dia da morte das pessoas. Um avalado há... Hehe. Obrigado.